Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro da Saúde. O Governo propõe-se neste orçamento dar mais acesso aos cuidados dos utentes sem médico-família. Isto não é uma promessa, é a confissão do falhanço da promessa do Sr. Primeiro-Ministro de há 7 anos que em 2017 todos os portugueses teriam médicos-família. E que apesar de todos os vossos amanhãs que cantam, hoje em 2023 há mais de 1.6 milhões de utentes sem médicos de família, mais de 600 mil do que quando chegou o Partido Socialista ao Governo. Mas esta é mais do que a marca de uma governação falhada. É a verdadeira tragédia para os portugueses que não têm acesso aos cuidados primários, para aqueles portugueses que têm de ir de madrugada para as filas de espera para obter uma consulta nos centros de saúde e que por isso são obrigados a recorrer às urgências hospitalares. Urgências entupidas, em colapso, a funcionar de forma intermitente, a fechar por todo o país de Braga a Portimão, de Aveiro, Lisboa e até Almada. Sr. Ministro, ouça os seus antigos camaradas do Governo que não hesitam em classificar a atual situação do SNS como uma situação de sinal de degradação do sistema e de o avisar que as urgências hospitalares terão de estar sempre abertas a todos os cidadãos. Mas o Governo do Partido Socialista acha que pode resolver o problema das urgências, fechando a porta apenas aos doentes não referenciados. Uma solução que pode parecer simples, mas que é simplesmente desumana, é inaceitável por parte do Partido Social Democrata e por isso pergunto-lhe, Sr. Ministro, como tenciona por em prática tal solução magnífica e quando é que o Governo percebe que só através do maior acesso dos portugueses aos cuidados primários e de um acordo sério e leal com os profissionais de saúde poderão as urgências ser descongestionadas. E, já agora, qual é a meta do Governo para 2024 em termos de atribuição de médicos de família. E, finalmente, para encerrar, um Conselho que, Sr. Ministro, tem de explicar ao Sr. Primeiro Ministro que o aumento das idas às urgências, que ele ainda ontem se vangloriou, não é um bom indicador, é apenas mais uma prova de um SNS disfuncional que está degradado e que não está a funcionar. Muito obrigado.